Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você acredita realmente que as coisas sairão de acordo com seu plano? Eu vou fazer com que elas saiam. Sasuke, sinto muito, mas a prova Shunin termina aqui para você. Em outras palavras, eu preciso acabar com Gaara, certo? Orochimaru, você não vai me derrotar tão facilmente. Esse Orochimaru, ele é realmente tão perigoso assim? Era assustador. Simplesmente assustador. Kakashi, dê uma olhada dentro da barreira. O que é? Orochimaru. Eu acho muito interessante ver coisas em movimento. Eu não sinto nenhum prazer quando o mundo está parado. Estou vendo que você não mudou mesmo. Sasuke está perseguindo Gaara e outro ninja da areia. O quê? Sakura, lance o Genjutsu. Acorde Naruto e Shikamaru e sigam Sasuke. Eu não posso sair daqui. Jutsu de invocação. Não se atreva a sair por aí dizendo que sou apenas um cachorrinho bonito. Mas eu não disse bonito. Chikamaru, você estava esse tempo todo? Atrás de você! É tão rápido! Não só rápido, mas também... Aconteceu alguma coisa com o Sasuke? Eu te conto o que aconteceu no caminho. Agora vamos! Arte ninja, shuriken de telhas. Isso é muito fácil. Sombra com o batente da serpente! Substituição. Estilo Terra. Bomba do Dragão de Fogo! Está bem, então. Já não está na hora de pararmos de brincar por aqui. É, você tem toda a razão. Pelo menos, tente fazer desta uma luta interessante. Jutsu clone da sombra shuriken! Encarnação impura! Eu não consigo acreditar que ele invocou aqueles dois. Nunca em toda a minha vida eu imaginei que teria de enfrentar meus irmãos desta maneira. Primeiro, grande Hokage. Segundo, grande Hokage. É hora de começarmos. Enquanto você viver, sempre existirá a guerra. Não é demais? Não é demais? Não é demais?